Olá pessoal, aqui é o Hermano, estou gravando esse vídeo no dia 17 de agosto de 2020. Continuamos aqui com uma série de vídeos sobre criptografia e certificação digital com foco na ferramenta OpenSSL. No vídeo anterior estávamos trabalhando com código de autenticação de mensagem com função de hash. Vou desenhar aqui o cenário que nós estávamos utilizando. Fizemos uma parte prática. Então, o nosso cenário era o seguinte. Aqui na esquerda nós tínhamos Alice, na direita Bob. Alice gerou uma mensagem e anexou essa mensagem uma senha pré-definida em que ela combinou com Bob, que seria a senha abacaxi. Ela colocou aqui uma senha abacaxi. Aí ela aplicou um algoritmo de hashing e ali ela tinha o resumo da mensagem. E aqui no meio do caminho nós temos a Ivy espionando tudo o que acontece entre Alice e Bob, na comunicação entre eles. Alice pode enviar a mensagem para Bob, ela enviou essa mensagem para Bob e enviou o hashing para Bob. Porém, a senha abacaxi ela não sai da máquina da Alice. Alice colocou a senha para gerar o hashing e depois ela removeu essa senha. Lá do outro lado, o Bob sabe que ele vai ter que aplicar uma senha para poder reverter ali, conseguir... Reverter não, perdão. É para ele conseguir reproduzir o mesmo valor de hashing. Então, ele vai lá, ele já sabe previamente sobre essa senha que foi combinado com a Alice. Ele aplica um algoritmo de hashing e aqui ele tem um novo hashing. Agora, com o novo hashing, ele pode comparar os dois. E verificar se eles são iguais ou se são diferentes. Nesse cenário aqui, a Eve ficou a ver navios, né? Porque ela não conseguiu... Ela não conseguiu explorar um ataque em cima desse método, que é chamado método de código de autointicação de mensagem, usando a função do hashing. A Eve não conseguiu explorar, mas digamos que a Eve continuasse analisando o que ela poderia efetuar de ataque aqui, né? O que ela conseguiria fazer de ataque nesse cenário. A Eve tem duas opções. Vejam que ela tem... Uma cópia da mensagem e ela tem uma cópia do hashing. Uma opção seria ela adulterar a mensagem. Perdão, deixa eu só ilustrar antes aqui. Ela gerar uma mensagem adulterada. Vamos chamar aqui como se fosse uma outra mensagem. Ela tem o hashing normal dessa mensagem. Vamos colocar aqui hashing zero. E aqui ela tem um hashing um. Esse hashing um. Obtido de hash colisium. Imagine a seguinte situação, que essa colisão ali, nós temos uma mensagem adulterada, a gente adulterou a mensagem e gerou um novo hashing. Essa colisão, ela tem que ser feita com a mensagem original. Então, olha só. A colisão é dh1 com h0. Então, hash1 e hash0. Então, a colisão é desses dois aqui. Não com aquele hashing que foi gerado por autenticação de código de mensagem. Com essa nova mensagem adulterada e com a colisão de hashing, é garantido que ele não precisa da senha. A even não precisa da senha. Ela simplesmente encaminha a mensagem adulterada sabendo que aquele hashing vai bater com a senha abacaxi e vai sair o resultado esperado ali por Bob. Ela vai conseguir fazer esse ataque. Aí depende do algoritmo de hashing que está sendo utilizado. Se for o MD5, ele seria computacionalmente um pouco mais fácil de explorar. Agora, se a gente já está usando o SHA256, o SHA512, que ainda não foi descoberto nenhuma colisão de hashing, aí fica bem mais difícil. Fica algo mais difícil de explorar. Porém, não é impossível. Então, a gente sabe que a Yvie tem esse caminho ela pode explorar essa maneira de fazer um ataque para Alice e Bob. Outra maneira que ela poderia explorar seria bem simples. Também até mais efetivo. Ela poderia fazer o seguinte. Ela poderia, ao invés de gerar uma nova mensagem e fazer uma colisão de hashing, ela poderia, mantendo aqui o nosso desenho, só deixar aqui, ela poderia fazer isso aqui. Ela poderia explorar o espaço da senha e fazer o quê? Fazer um ataque de força bruta. Como que seria o ataque de força bruta? Ali com a senha abacaxi, ela poderia, digamos, pegar um dicionário da língua portuguesa, varrer todas as palavras da língua portuguesa e descobrir que ela ia descobrir que a palavra, já no início, na letra A, ela descobriria que a senha abacaxi bateria ali com aquele hashing. Então, se ela conseguir colocar a senha abacaxi, ela vai descobrir que aquele hashing que passou na rede é um hashing que foi gerado com essa senha. Se ela consegue com esse brute force identificar essa senha, ela pode não só adulterar essa mensagem que está aqui, mas ela pode adulterar as próximas mensagens se a Alice e Bob não negociarem uma nova chave criptográfica, ou seja, uma nova senha entre eles. Então, ela poderia explorar todas as mensagens conseguintes aí e obter sucesso. Uma solução bem simples ali, que não resolve a questão de brute force, ela continua existindo, mas a questão de colisão foi proposta por pessoal da IBM na década de 90 que é utilizar o HMEC, que é fazer hashing, double hashing, a gente fala, que são dois hashing com código de autenticação de mensagem. Como que funcionaria? Primeiro, vamos ver como que é esse documento e ver como que é o algoritmo. Nós vamos aqui no site rfceditor.org e vamos verificar esse documento, é o documento B2104. Aqui, vamos abrir ele em ask em texto mesmo, está aqui, em fevereiro de 97, key hashing for message authentication, HMEC. O algoritmo é simples, ele está aqui, ele tem o H, que é o algoritmo de hashing, entre parênteses, o que é executado, o que é enviado para esse algoritmo de hashing, o texto, ou seja, a tua mensagem, e é feito um shore da chave com o IPad e com o Opad. O que é o IPad e o Opad? Vamos verificar aqui. O IPad é o inner, aqui, e, the inner e O, the outer. Então, o inner é o mais interno, então, é o preenchimento mais interno. Então, aqui nós temos esse pedaço de algoritmo, nós temos aqui nosso primeiro, o primeiro hashing. Vamos chamar aqui de H1. A chave é de acordo com o tamanho do bloco do algoritmo que está sendo usado em hashing. Por exemplo, se for utilizado o MD5, o tamanho do bloco é 512 bits. Então, 512 bits, vamos fazer aqui o tamanho dos blocos, só recapitular, o tamanho dos blocos. MD5, SHA1, SHA256, o tamanho do bloco é 512 bits. No SHA384 e SHA512, o tamanho do bloco é 1024 bits. Então, esse aqui é o tamanho da nossa chave. O tamanho da chave é 512 bits, digamos, depende do algoritmo que está sendo utilizado. E isso aqui é executado um SHOR sobre o IPED. O IPED está aqui. O IPED é o 0x36. 0x36 em hexadecimal. O número 3 em binário é 0, 0, 0, 1, e 1 e o número 6 é 0110. esse aqui repete B vezes, olha só, esse B maiúsculo, B vezes aqui, é o tamanho em bytes do bloco. Digamos aqui quem está usando o MD5. Então, o tamanho do bloco em bytes. Então, são 64 bytes. e aqui cada bloco tem 128 bytes. Porque se eu pegar 512 dividido por 64 são 8 bits. 8 bits é 1 byte. Se eu pegar aqui 1024 dividido por 128 são 8 bits. 8 bits é 1 byte. Então, nós temos aqui repete B vezes. Então, 64 vezes se for MD5 aqui ou 128 vezes se for, por exemplo, o SHA-512. Ok. faz o SHOR. Aqui o teste é a minha mensagem. E, beleza. Aqui nós temos o resultado do H1 no tamanho de acordo com o algoritmo do hash. Então, por exemplo, se for usado o MD5 se for o MD5 é 128 bits se for o SHA-1 é 160 bits se for o SHA-256 é 256 bits se for o SHA-384 é 384 bits e se for o SHA-512 é 512 bits. Continuando aqui agora nós temos o H2 que ele é igual agora nós podemos fazer aqui pegar essa parte aqui ele é o hash da chave com o resultado do H1 então, temos a chave a mesma chave temos o O-pad que é o outer O-pad outer preenchimento o O-pad é 0x5c quem binário é 0 o número 5 é o 0101 e a letra C é o 1100 isso aqui repete B vezes ok? Desenhando o o algoritmo de double hashing que é o HMEC é basicamente isso é só aplicar o hashing aplica o primeiro hashing com o SHAR no O-pad aplica o segundo hashing com o SHAR no O-pad e daí nós temos ali o o segundo temos ali o segundo hashing que é o hash final esse H2 aqui ele é do tamanho do hash que é utilizado desenhando acho que fica legal de entender também desenhando aqui rapidamente só pra gente ter uma noção então nós temos aqui o nosso texto que é o texto aí nós temos a chave e é feito um SHAR da chave com o I-pad esse SHAR ele é unido aqui com o texto eu vou chamar ele aqui DH1 perdão DS0 que é a primeira parte vamos chamar de um bloquinho S0 e aqui nós teremos com o resultado aplicando o algoritmo de hash aqui nós temos o H1 sai o nosso primeiro hash aí na sequência eu tenho a mesma chave de novo fazemos um SHAR dessa chave com o O-pad isso aqui é concatenado vamos chamar aqui DS1 então nós temos a segunda parte concatenada segunda chave aplica um algoritmo de hash nos dois tudo junto aplica o mesmo algoritmo de hash anteriormente e aqui nós temos o H2 certo? então aqui nós aplicamos uma chave temos concatenada a primeira chave toda essa informação aqui aplicada no algoritmo de hash aí nós temos o H1 aí aqui nós temos a segunda segunda utilização da chave sai o S1 toda essa informação aqui aplica ao algoritmo de hash e nós temos o H2 certo pessoal? então no próximo vídeo a gente vai fazer uma prática com o HMEC obrigado pela atenção de vocês até o próximo vídeo